Transcrição e Legendas Pedro Negri Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador Quem manda na mata? Canta aí! Quem manda na mata é Oxóssi Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador O saci rodopiou, ventania na palhoça Zinhazinha bambiou, meu milonga lá na roça O saci rodopiou, ventania na palhoça Zinhazinha bambiou, meu milonga lá na roça São coisas que o olho não vê e que a alma pode enxergar São um beterro e caçambu, toque no pé do joar É mistério, a força de creio, fundamentos que vem de lá Bicho do mar, do sombio do breu Se escondeu no juremar O saci rodopiou, ventania na palhoça Zinhazinha bambiou, meu milonga lá na roça O saci rodopiou, ventania na palhoça Zinhazinha bambiou, meu milonga O que é caboclo? Caboclo, sabe as lendas da mata? Caboclo, traz a bala de prata pro Ibarra Meia noite, lua cheia, madrugada De feitiço e pagelança Faz-se a lenda encantada O que é caboclo? Caboclo, sabe as lendas da mata? Caboclo, traz a bala de prata pro Ibarra Meia noite, lua cheia, madrugada De feitiço e pagelança Faz-se a lenda encantada O de feitiço e pagelança Faz-se a lenda encantada O saci rodopiou, ventania na palhoça Zinhazinha bambiou, meu milonga lá na roça O saci rodopiou, ventania na palhoça Zinhazinha bambiou, meu milonga lá na roça Se não são coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar São peteiro e cachorro Toque no pé do joar É mistério, é força de crer Fundamentos que vem de lá Bicho do mar, do sonho e do pneu Se escondeu no juremar O saci rodopiou, ventania na palhoça Zinhazinha bambiou, meu milonga lá na roça O saci rodopiou Ai rapaziada, quem puder ajudar na palma da mão Segura aí, só os tambores Quero ver pirulita, lobinho O que caboclo? Tenta aí, vai! Caboclo, sabe as lendas da mata Caboclo, traz a bala de prata pro Ibarra Meia noite, lua cheia, madrugada De feitiço e pagelança Faz essa lenda encantada Caboclo, sabe as lendas da mata Caboclo, traz a bala de prata pro Ibarra Meia noite, lua cheia, madrugada De feitiço e pagelança Faz essa lenda encantada De feitiço e pagelança Faz essa lenda encantada O saci rodopiou Ventania na palhosa Zinhazinha bambiou De um milonga lá na roça O saci rodopiou Ventania na palhosa Zinhazinha bambiou De um milonga lá na roça Quem manda na palhosa Quem manda na mata é Rochose Rochose é caçador Rochose é caçador Quem manda na mata? Canta aí! Quem manda na mata é Rochose Rochose é caçador Eu falei que Rochose é caçador Rochose é caçador Eu falei que Rochose é caçador Rochose é caçador Obrigado rapaziada Parceria com Raul DiCaprio Muito me honra Falou João O bicho pegou Compa